Boa tarde pessoal, hoje é sexta-feira, estou passando, eu vou passar aqui, ver se a feira está funcionando E acompanha aí o vídeo até o final, está mostrando como é que está o funcionamento da feira para vocês Sexta-feira hoje Tchau Olha pessoal, está movimentada hoje aqui, começando Toda sexta-feira tem aqui Pode vir na feira aqui sem medo, o barraquinho já está funcionando O celular está preso aqui, não tem como soltar ele aqui É busão top aí Olha lá, a pra cá, teleférico, centro histórico, igreja São Geraldo, tudo à esquerda E aí E aí Sexta-feira A barraquinha está funcionando Aqui a ladeira A lancheta Top aqui Sexta-feira Nesse horário Sexta-feira Sexta-feira Pessoal, vou subir a ladeira Junto com vocês aqui Sembora Se você é novo, já se inscreva Tamo junto aqui Dá uma laicada com força aí Sexta-feira 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 Os barzinhos tudo lotados Barzinhos na lateral que é a direita Que é cheio de hotéis Você vem comprar um chapéu, um violão Brinquedo aí para as crianças Dia dos namorados, né? Chegando também Subi devagarzinho aqui na base de cabelo Ok? Ok 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 Alô pessoal, até o próximo vídeo Fui 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal